A gente que ama Jesus, mas de boca para fora, Jesus não quer a sua garganta, Ele quer o seu coração, a sua alma, Ele quer o seu interior. No Salmo 116, versículo 12, está escrito assim, o que darei eu, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Jovens, homens e mulheres aqui nessa tarde, eu pergunto a você, como o Rei Davi perguntou, o que você dará a Deus por todos os benefícios que Ele tem te feito? Ele tem te dado vida, o que você está dando para Deus? Ele tem te dado saúde, o que você está oferecendo para Deus em gratidão a isso? Ele tem te dado felicidade, o que é que você tem oferecido a Ele? Ele tem te dado um trabalho, meu amigo? O que é que você está oferecendo a Deus? O Rei Davi, ele pergunta, o que darei eu, por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Ah, meu amigo, Deus não quer dinheiro, Deus não está interessado no seu carro, nem na sua casa, em nada que você tem. Deus só está interessado na sua alma, no seu coração, porque Ele quer te fazer feliz, Ele quer libertar você da vida ruim, da depressão, das angústias, dos vícios, da doença, Ele quer te libertar, mas para Jesus libertar você, você precisa aceitá-lo como salvador. Quando você vai a um consultório médico, a procura de falar com o médico qual é o problema que você tem, você aceita a receita do médico e você vai até a farmácia e compra aquele remédio. Mas para aceitar também as beneficências de Jesus Cristo, é preciso que você o aceita como salvador da sua alma. Quando nós vamos ao consultório do psicólogo, a gente expõe toda a nossa vida ao psicólogo. A gente expõe todo o nosso segredo a um psicólogo. Mas ao Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nessa tarde, na condição de um psicólogo excelente. Ele pode ouvir qualquer problema seu e Ele tem o poder de resolver. Ele tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Jesus Cristo é o melhor psicólogo de toda a humanidade, porque até os psicólogos consultam ao Senhor Jesus Cristo em como resolver problemas interiores da sua alma. Eu estou aqui nessa tarde para te dizer que até os médicos consultam a Jesus Cristo para ir atrás da solução de alguma doença. Eu estou aqui nessa tarde para te dizer que até os advogados consultam o Senhor Jesus Cristo para resolver problemas interiores da sua alma e da sua família. Meu querido, nessa tarde eu estou te apresentando a um Deus de excelência, a um Jesus de excelência. Aquele que diz e vinde a mim, porque eu vou resolver qualquer problema. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Sabe por que você tem a sua vida pela metade em todas as coisas que você faz? Porque você não tem a mão de Deus ainda te ajudando. Porque você não entregou os seus caminhos ao Senhor ainda. Porque você não entregou completamente ao Senhor e por isso que tudo que você vai fazer, você faz pela metade. As coisas não dão certo para a sua vida e você fica se perguntando, mas o que é que está acontecendo comigo? A resposta está aqui para você hoje, meu amigo. De tudo que você perguntava nesse tempo todo, o que é que acontece que eu não consigo ser feliz? Por que é que eu não consigo adquirir o que eu quero? Por que é que eu não consigo isto ou aquilo ou outro? É por isso que Deus permitiu que você estivesse aqui nessa tarde. Porque no nome de Jesus Cristo, aqui está a solução dos teus problemas. E esta solução é Jesus Cristo de Nazaré. A solução de qualquer problema que você tem é Jesus. A solução da libertação das drogas não são as clínicas. As clínicas, elas consomem o seu dinheiro ou o dinheiro da sua família e quando você sai, você volta para os vícios de qualquer forma. Quantas pessoas têm entrado nas clínicas para se libertar e quando sai, sai da mesma forma e não tem a libertação? Quantas pessoas tentaram de parar de beber o álcool, mas quando sente o cheiro, ela não aguenta, ela recai novamente? Quantas vezes você tem tentado de parar de fumar e você não consegue? É porque você está lutando sozinho, amigo. Você precisa do braço de Deus para te ajudar. No livro de Isaías, no capítulo 59, está escrito Eis que as minhas mãos não estão encolhidas e nem os meus ouvidos agravados ou surdos para que não possa ouvir. Meu querido jovem, meu querido homem e mulher aqui nessa tarde, a mão de Deus, ela está estendida sobre a sua vida. Mas para que essa mão se movimenta a seu favor, você precisa estender também as suas mãos ao céu e dizer Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Senhor e por isso eu entrego a minha alma, eu entrego os meus caminhos, Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Deus, porque a partir de agora eu quero que o Senhor me ajuda. Meu querido amigo, eu te garanto, eu te prometo e não é promessas políticas, não, não é promessa de candidato, não. Eu te prometo que quando você entregar seus caminhos, a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai resolver qualquer problema que você tem no nome do poder, no poder que há no nome dEle. Ele vai resolver qualquer problema para você, não é promessas políticas, é promessas que estão na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, Ele disse no livro de Mateus, tudo o que pedi no meu nome, eu farei para que o nome do meu Pai seja glorificado em mim. Mas para que Jesus Cristo faça, amigo, você precisa ser dEle. Para que Jesus Cristo faça na sua vida, você precisa ser dEle. Que quando você passar a ser dEle, aí Ele vai te ajudar, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar, arrancar essa tristeza, arrancar a depressão. A vida conjugal vai ser diferente, Ele vai mudar a sua história conjugal, Ele vai mudar a sua vida profissional. Meu amigo, Deus, Ele é completo na vida do ser humano. Deus, Ele não faz nada pela metade. Se você está vivendo alguma metade na sua vida, é porque falta a mão poderosa de Deus. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, não é por um acaso, Deus não trabalha por um acaso. Deus não trabalha de qualquer forma, Ele te colocou aqui porque Ele quer falar com você. E Ele fala no seu coração hoje para você aceitá-Lo como Salvador. É o único caminho Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Meu amigo, não existe outro caminho para chegar a Deus Não tem, não tem Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu? Jesus Cristo não disse que Pedro é o caminho Jesus Cristo não disse que João era o caminho Jesus Cristo não disse que a droga é o caminho Jesus Cristo não disse que o futebol é o caminho Jesus Cristo não disse que o carnaval é o caminho da felicidade Não, o caminho da felicidade, o caminho que leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo É aquele que foi pendurado na cruz do Calvário por amor a você Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, meu amigo, foi por amor a você Foi por amor a sua vida Por isso que Jesus ele carregou uma cruz pesada Jesus ele carregou uma cruz pesada com coroas de espinhos na cabeça Jesus Cristo ele foi chicoteado por amor a sua vida, homem Jesus Cristo ele tomou uma coroa de espinho na cabeça por amor a sua vida, mulher Jesus Cristo ele foi pendurado numa cruz por amor a sua vida, jovem E você deveria valorizar isso, você deveria dar valor a esse Jesus Quantas vezes um amigo seu te tirou de uma briga e você é grato ao amigo por ter te tirado de uma briga Mas você não é grato a Jesus Cristo por ter morrido na cruz do Calvário por você Veja a diferença, a distância que você está de Deus, homem Observe a diferença, a distância que você está de Deus Se o seu amigo de escola, se o seu amigo de grupo Ele entra numa briga por sua causa, você fica grato a ele Mas como Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você Você faz indiferença, você não se importa com isso Mas mesmo assim Jesus te ama Mesmo ter sofrido por você na cruz, ele te ama Mesmo por ele ter morrido na cruz do Calvário, ele te ama Ele quer te libertar nessa tarde, jovem Ele quer te trazer felicidade hoje, mulher Ele quer te trazer felicidade Ele quer transformar a sua vida Ele quer transformar a sua pessoa nessa tarde O nosso Brasil, ele dá muito homenagens a homens Homens que morrem e nunca mais ressuscitam Aqui no livro de Jeremias está escrito Parai de confiar em homens que tem o seu fôlego no seu nariz Talvez você está confiando no político que vai mudar a história do Imbuguaçu E não muda não Quem muda a história do Imbuguaçu é Jesus Cristo de Nazaré É ele que faz chover É ele que faz sol É ele que faz as plantações dar fruto É ele que transforma toda a economia de uma cidade Não é político, não Talvez você está com esperança em algum candidato Pois nessa tarde eu peço a você Coloca a tua esperança em Jesus Cristo de Nazaré E ele vai suprir tudo aquilo que te falta na sua vida É esse que transforma em nome de Jesus Aleluia Nós estamos aqui porque nós amamos a sua vida, jovem Nós estamos aqui porque nós amamos a sua vida, homem Jesus Cristo nos amou E nós também amamos você E estamos aqui te dando essa oportunidade de ouvir essa palavra Que ela salva, liberta e renova e transforma o homem Nós estamos aqui porque amamos você e queremos você feliz Queremos você livre da depressão, livre das drogas, livre da angústia, livre das brigas conjugais e familiar Nós queremos aqui te apresentar que existe um caminho melhor Existe um caminho melhor que pode transformar e te colocar aonde você quer E esse caminho é Jesus de Nazaré Você só precisa entregar o seu coração a ele Jesus não quer a sua garganta, ele não quer só a sua língua Porque está escrito Esse povo, eles me amam, mas me amam de boca para fora E Jesus não quer o amor de boca Jesus quer o amor da alma Jesus quer o amor de coração Jesus quer o amor de entrega E quando você namora a sua namorada Você pergunta para ela Você me ama amor? E ela disse amo E você fala, então prova para mim que ama E vice-versa A esposa pergunta para o marido Você me ama? Sim Então prova para mim que ama Porque você mesmo não aceita um amor de boca Você mesmo não aceita um amor de boca Você pede prova do esposo ou da esposa Você pede prova do namorado ou da namorada Para ver se te ama de verdade Assim também é Jesus Cristo, meu amigo Dizer a ele que o ama Mas não prova, não é satisfatório A sua prova de amor para com Deus É entregar o seu coração nas mãos de Deus Isso é a melhor prova que você pode fazer Ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré É entregar os seus caminhos É entregar o seu caminho ao Senhor E tudo ele fará É entregar o seu caminho ao Senhor, homem É entregar o seu caminho ao Senhor, mulher E tudo ele fará A nossa presença aqui nessa tarde Não é por um acaso Talvez você não queira aceitar isso agora Mas quando você chegar em casa O Espírito Santo ele vai falar No seu coração, na sua alma Há um motivo de você estar ouvindo essa palavra aqui agora Talvez você pode até estar ignorando O que você está ouvindo aqui Mas um dia você vai comparecer Diante do tribunal de Deus E quando você chegar no tribunal de Deus Ele vai te perguntar O que é que você tem preparado para mim, homem? O salmista disse O que darei eu por todos os benefícios Que o Senhor me tem feito Se Jesus Cristo chamar a sua alma Hoje, homem O que você tem preparado para ele? Se Jesus Cristo chamar a sua alma Hoje, jovem O que você tem preparado para ele? Qual é o estilo de vida Que você tem preparado Para encontrar com o Senhor Deus Se casa, ele te chamar hoje Aqui no Embuguaçu Tem índice de suicídio De muita morte Outro dia mesmo Há dois meses atrás Eu tirei um homem da forca Ele estava pendurando numa forca Para se matar E Deus me usou para tirar Aquele homem que estava pendurado Aqui no Embuguaçu Tem muitos suicídios Outro dia Uma senhora tomando veneno Para se matar Isso tudo é a falta de Deus, amigos Tudo isso é porque o ser humano Falta Deus dentro dele E ele busca Deus Em tantas outras coisas Só que essas outras coisas Acabam Mas a pessoa de Deus Ela nunca acaba Porque no livro de Apocalipse Está escrito Que ele é o princípio E ele é o fim Ele é o alfa E ele é o ômega Quando você tem esse Jesus No coração, amigo Você não tem pensamento suicida Quando você tem Jesus no coração Você quer viver dia após dia Porque você é uma pessoa feliz Na abundância Na graça e na paz Do Senhor Jesus Cristo Aqui no Embuguaçu Tem muita gente triste Muita gente suicidando Tem outras pessoas Jovens que estão morrendo Em acidentes Dia após dia De dois meses para cá Que eu já sei Três jovens morreram de acidente E aí eu te pergunto O que é que você tem preparado Para Jesus Cristo Se caso você partir Para ele daqui a um minuto Homem Se você partir daqui a um minuto Mulher O que você tem preparado Para Jesus Cristo Qual é o tipo de vida Que você vai levar Diante do tribunal de Deus No momento do julgamento Homem Qual é o tipo de vida Que você vai apresentar A Jesus Cristo Quando você estiver Diante do tribunal branco Pare para pensar Um pouquinho nisso Mulher Qual é o tipo de vida Que você vai apresentar A Jesus Quando ele chamar A sua alma É o futebol Que você vai apresentar A Jesus Qual é o tipo de vida Que você vai apresentar A Jesus Quando você partir As noitadas de baladas Será que Jesus Está interessado Em noitadas de baladas O que é que você Vai apresentar A Jesus Quando ele te chamar Homem O que você tem Preparado Para Deus Quando ele Chamar a sua alma Você já pensou Nisso Homem Você já pensou Nisso Mulher O que é que você Tem preparado Para Jesus Cristo Na hora que você Bater o chão É uma palavra dura Mas você precisa Ouvir essa palavra Aqui O que é que você Tem preparado Para o Senhor Jesus Cristo Se caso Você cair Agora Enquanto nós Estamos vivos Nós achamos Que somos imortais Nós achamos Que todos vão Menos nós E quando você Vai num velório De um rapaz De 20 anos Você fica pensando Puxa vida Ele tinha a vida Toda para frente Mas e aí Qual tipo de vida Esse rapaz Ele preparou Essa moça Esse homem Preparou Para encontrar Com o Senhor Deus É isso Que Deus Quer de você Nessa tarde Amigo Que você se prepare Para encontrar Com o Senhor Deus Jesus Cristo Está voltando Para buscar A sua igreja E você Como é que está A sua vida Jesus Cristo Está voltando O mundo Está dando sinais Do arrebatamento Da igreja O que é que você Tem preparado Para encontrar Com ele Homem Jesus Cristo Já esteve Aqui nessa terra E isso Todo mundo É testemunha Jesus Cristo Morreu na cruz Do Calvário E todo mundo É testemunha Mas ele disse Eu vou para o meu pai E vou voltar E Jesus Cristo Está voltando Oh pessoas Jesus Cristo Está voltando E na hora E na hora Que Jesus Chegar Nas nuvens O que é que você Tem preparado Para ele Na hora Que Jesus Chegar Nas nuvens Meu amigo Não existe Mais arrependimento Na hora Que Jesus Voltar Nas nuvens Para buscar A sua igreja Não adianta Não adianta mais Você dobrar O seu joelho Na praça Porque ele Não vai mais Ouvir Porque hoje Ele te dá A oportunidade De ouvir Essa palavra Para que você Guarde Para que você O aceita Como salvador Da sua alma Nessa tarde Eu vou orar Por você Eu vou orar Pela sua vida E você Que está sentado No banco agora Você que está Passeando Eu vou fazer Uma oração Pela sua vida E talvez Você ouviu Essa palavra E você reconhece Que você é um pecador E precisa de Jesus Talvez você Que ouviu Essa palavra Até agora Você percebeu Que realmente Você precisa De se preparar Para encontrar Com o Senhor Jesus Eu vou fazer Uma oração Pela sua vida Eu vou fazer Uma oração Por você Talvez você Publicamente Não queira Aceitar Jesus Para que as pessoas Não te vejam Mas eu vou fazer O apelo A si mesmo Jesus disse assim Aquele que se envergonhar Diante de mim Eu o envergonharei Diante dos anjos Que estão no céu Tem alguém Nesse momento Que quer entregar A sua alma O seu caminho O seu coração A Jesus Tem alguém Aqui nessa praça Que quer entregar A sua vida A Jesus Cristo Tem alguém Aqui que quer entregar Os seus caminhos A Jesus Talvez você Não queira Levantar a sua mão Publicamente Com vergonha Do seu amigo Mas talvez No coração Você está Aceitando ele Eu vou orar Por você Senhor Jesus Eu oro Ao Senhor Por essa pessoa Jesus Que ouviu Essa palavra Aqui nessa tarde Eu oro Por esse homem Por essa mulher E por este jovem Jesus Que ouviu Essa palavra Aqui hoje E eu te dou Graças Eu sou feliz Diz ao Senhor Porque o Senhor Deu essa pessoa A oportunidade De te conhecer hoje Oh Jesus Muito obrigado Meu Deus Abençoa esse homem Essa mulher Que o Senhor Possa entrar no coração Com a tua palavra Espírito Santo Essas pessoas Por nos ter ouvido Muito obrigado Aos comerciantes Obrigado A todos vocês Por ter ouvido A palavra de Deus Que Deus Abençoe as suas vidas No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém